Vamos observar aqui os resultados de EDUCS participações referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24. A receita subiu 0,6% de 1,307.000 para 1,315.000. Resultado lucro bruto recuou 0,7%, lucro operacional menos 4,7% e o lucro recuou 23,8% de 31.955 para 24.337. Margem bruta recuou 0,71pp, passou de 57,92% para 57,21%. Margem operacional menos 0,85pp e a margem líquida de 2,44% para 1,85%. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 10,2%. O resultado bruto menos 21,7%. Resultado operacional menos 31,8%. E o lucro do período menos 83,8% de 150.492 para 24.337. Margem bruta menos 8,45pp, margem operacional menos 4,91pp e a margem líquida de 10,28% para 1,85%. Então aqui, apesar de números positivos, as variações foram todas negativas, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. Do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 0,6% e os custos subiram 2,3%. Como isso fechou um resultado bruto 0,7% menor, com as despesas receitas operacionais que aumentaram um pouquinho aqui, 0,9% a mais, fechou um resultado operacional 4,7% menor, de 213.000 para 203.000, uma redução de 9.938. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 4,5% de menos 175.880 para menos 183.856. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 48,2% menor, de 37.130 para 19.215. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com lucro de 32.000 para 24.821, sendo aqui impulsionado pelo resultado positivo aqui, hein? Imposto de renda e contribuição social, então aqui é muito importante observar a parte operacional e o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Atribuido aos sócios de 31.955 para 24.337, redução de 23,8%. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,47. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 9,67. Pele, últimos 12 meses, 20,42. Pele um pouquinho elevado aí na minha opinião, hein? Com a economia aí, os temores de juros aí, possivelmente aumentando de novo até o final do ano, apesar da possível queda aí também de juros nos Estados Unidos. Então é importante monitorar aí um Pele acima de 10. É importante monitorar, hein? PSR 0,56. PSR OK abaixo de 1 aí, com base frente às dificuldades. O cenário econômico aí, nacional, macro, internacional também. PVP 0,95. Valor patrimonial por ação está em R$ 10,17. Ou seja, PVP aqui abaixo de 1 indica desconto. Estamos com desconto de 4,9%. Estamos pagando R$ 9,67 por uma ação que vale R$ 10,17, de acordo com o valor patrimonial por ação. Porém, sempre nos resultados, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 4,7%. O retorno mais interessante aí estaria acima de 15%. Patrimônio líquido, 1T24 para o 2T24. Variação negativa. Capital social realizado permanece o mesmo. Número de ações aqui também não houve alteração. Valor de mercado R$ 2,988 mil, com dividendos 2,8% últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 4,563 mil, com resultado operacional. Últimos 12 meses R$ 783,279 mil. Está em 5,8 vezes aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado. Pelo patrimônio líquido, ele está em 145,2%. Observando a dívida líquida de R$ 4,563 mil, com o patrimônio líquido de R$ 3,142 mil. Vamos ver aqui o gráfico do comecinho de 2024, no dia 2 de janeiro aqui. Abrindo lá em R$ 22,40 e fechando em R$ 21,37. Então, ali nos R$ 22,00 no começo do ano, aí não está sendo muito bom, né? Está aqui agora nos R$ 10,32 com uma alta expressiva aqui, porém, ao longo do ano aí, não tem sido muito interessante. Olhando um pouco mais além ali, antes da pandemia, lá nos R$ 55,00, beirando R$ 60,00 lá, hein? Vamos ver mais alguns números aqui. Aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita recuou 0,4% de R$ 1,313 mil para R$ 1,307 mil. E o lucro caiu 78,5% de R$ 148,820 mil para R$ 31,955 mil. Olha aqui na margem de R$ 11,3% para R$ 2,4%. Aqui no 3T23, a receita recuou 0,9% para R$ 1,296 mil e o lucro subiu para R$ 92,519 mil. No 4T23, a receita recuou 5,2% para R$ 1,229 mil e teve um prejuízo aqui de menos R$ 120,950 mil. Aqui para o 1T24, a receita subiu 19,1% para R$ 1,464 mil e teve um lucro de R$ 150,492 mil. Aqui já observamos do 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui semestres fechados. Estamos com 1S2024 fechado. Do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 10% de R$ 2,526 mil para R$ 2,779 mil. E o prejuízo aqui de menos R$ 28,431 mil passou para um lucro de R$ 174,829 mil, margem 6,3%. Do 1S2023 para 1S2024, observando semestres iguais, a receita subiu de R$ 2,621 mil para R$ 2,779 mil. E o lucro reduziu um pouco aqui de R$ 180,775 mil para R$ 174,829 mil. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando aí com o resultado final de 2023. Aqui os últimos 12 meses, ok? Observamos aqui que fechou 2021 e 2023 com receita de R$ 5,147 mil. Estamos aqui com R$ 5,306 mil, últimos 12 meses ou últimos dois semestres. E o lucro de R$ 152,344 mil para R$ 146,397 mil. O lucro reduziu 3,9%, embora a receita tenha subido 3,1% aqui, últimos 12 meses. Margem de 3% para 2,8% aqui, margem líquida. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.